Música Passou pelo lado contrário Devagarinho, vem lá, vem mais um Lá vem ele, lá vem ele É, olha aí Vem, devagarinho, devagarinho Vem, chega É, olha aí Só vai se for por aqui Isso, pode ir agora Quando você quiser, agora passando dessa aí pode ir para onde quiser Isso, sai da água Aê, mais um, lá vem outro Mais outro É, ela é disposta, olha É uma menina, é disposta É, passou Passou Lá vem outra Passou Eita rapaz, lá vem ele disposto ali, olha Devagarinho, animado Isso Passou A Viena Poxa, ela vai passar as três vezes Foi, então pronto Já estava prometido para o casamento O novo já estava vindo Passou 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 Vagarinho Vagarinho Cuidado A Água toda Passou Barrem o outro Barrem o outro Barrem o outro Sinal, vai Parrem o outro Dê não Pode você não vai passar É você aí Você vai de outro Aê, aê Eita Aê Bora passando Está instalado, é? Está instalado? Está instalado aí? Está instalado, está instalado, está instalado. Está instalado, está instalado, está instalado.